O Dia das Mães é no domingo, dia 14. A data é a segunda melhor do ano em vendas para os comerciantes. Em Governador Valadares, grande parte deles aposta que a data vai acelerar os negócios. Na vitrine de algumas lojas no centro de Valadares, frases relacionadas ao Dia das Mães. Tudo isso para lembrar as pessoas que a data não vai passar despercebida. As lojas estão preparadas para a segunda ocasião que mais movimenta o comércio. Nesta floricultura, flores naturais e artificiais. Também há outras opções de presentes, como canecas e cestas. A demanda está muito boa. A gente está preparando da melhor forma possível, a cada ano procurando melhorar melhor na qualidade dos produtos, no horário e compromisso com nossos clientes. Tem bastante pedido já, bastante demanda, tanto do exterior quanto de outros países que a gente atende. Nesta outra loja, além de calçados, também há bolsas em promoção. O aumento esperado nas vendas para o Dia das Mães deste ano é de 20%. O Dia das Mães é realmente o começo do ano. É algo que a gente tem uma expectativa de aumento, de crescimento, melhoras nas nossas vendas. Nós estamos aguardando um retorno de praticamente 20% a mais das vendas do ano passado. Um levantamento feito pela Fé Comércio de Minas Gerais apontou que quase 80% dos varejistas acreditam que a data vai alavancar os negócios. A pesquisa ainda revelou que, por causa do otimismo, os empresários devem reforçar o quadro de pessoal. Nós precisamos reforçar porque agrega para o cliente ser bem atendido, ser bem assistido dentro da loja. Isso nos ajuda nesse aspecto de termos uma excelente venda. Mas também há sempre aqueles clientes que deixam tudo para a última hora. Sempre tem aqueles que gostam de vir pessoalmente, que não gostam de ver o produto só pela foto, pelo WhatsApp. Então eles vêm aqui na loja e escolhem o produto. E graças a Deus está chegando muita variedade, muita opção. Tem cesta de flores, cesta de café da manhã, cesta de chocolate. Tem um mimo para cada gosto, para cada mãe.